É isso aí, cabeçote, junto de cabeçote, cano, bomba d'água, trocador de calor, kit corrente E aqui mais peças aí, um pênis de parafuso, bobina, bomba de alta, tensionador, mangueiras, cavalete, palma termostática e a parte de exaustão É galera, bastante peça, quer saber o que vai acontecer? Já te conto já Roda a vinheta Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo da Undercar Service, a subcina especializada nas marcas Peugeot, Citroën DS Situada aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer a manutenção aqui com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo então, o telefone para contato, para vocês entrarem em contato com a gente Fazer aí um breve agendamento, né? Se vocês quiserem realmente agendar e trazer o veículo, a gente vai prestar esses serviços aqui que a gente mostra aqui nos vídeos Vocês viram aí que eu gostei bastante de peças, né? Referente à parte de motor Então a gente está aqui hoje, ó Esse Peugeot 3008 aqui, né? E esse veículo, ele quebrou os guias da corrente de comando superior Depois eu vou falar um pouco para vocês a respeito disso, né? E, bom, o motor saiu fora de sincronismo E aí esse veículo chegou para a gente sem funcionar Eu fiz o diagnóstico do carro que se tratava de empenamento de válvulas E o cabeçote está aqui então, ó Já veio da retífica Pronto para ser montado, tá? Vocês vão acompanhar agora a montagem do cabeçote Não consegui mostrar a desmontagem do procedimento, né? Aqui já está o motor já limpo, né? Parte de pistões, tudo Junta de cabeçote nova É... Tudo pronto, né? A gente trocou também o trocador de calor aqui também foi trocado As juntas aqui Substituímos o cano traseiro já está no lugar É... Polia da bomba d'água nova Bomba d'água nova Isso aí é uma coisa que a gente já faz antes de colocar o cabeçote Pelo fato... Facilitar um pouco mais a mão de obra aí na hora de fazer a aplicação das peças Então, está tudo isso aí, ó Aqui já está as peças novas também Kit corrente, filtro de ar, né? Tubos de lubrificação... As juntas Tubos de lubrificação da turbina Correia de acessórios Nossos aditivos aí Água desmineralizada Tampa de miniatório Bom, já falei tudo para vocês Então, bora fazer a montagem desse carro, então Acompanha aí Então, pessoal Cabeçote no lugar aqui, ó A gente já instalou o cabeçote no lugar com tudo montado Agora, então, a gente vai fazer a sequência de torque, né? Desse cabeçote Sequência de aperto dele Então, não tem que ficar adivinhando nada, né? A gente tem a literatura técnica justamente para isso, né? A gente já faz esse tipo de procedimento aqui na oficina Mas eu vou mostrar para vocês Então, eu entrei aqui na doutoria e lá, né? Uma ferramenta que para mim é indispensável no dia a dia da oficina E a gente tem a etapa aqui de aperto, então, do cabeçote, né? Do parafuso 1, 2 até o 10 A gente tem a primeira etapa que é de 30 N Depois a gente tem a segunda etapa de 15 N Do parafuso 11 e 12, que são os dois da ponta aqui, né? Depois a gente tem a segunda sequência de aperto em graus, né? Que é a terceira etapa, então Do parafuso 1 ao 12 são 90 graus Depois a segunda etapa A gente tem mais uma puxada de 90 graus, né? Em cima do parafuso 1 e 12 Do 1 ao 12 de novo, então todos os parafusos Para finalizar, a gente tem o parafuso aqui, ó O quinto, a quinta etapa Que é o parafuso 13 Que é esse parafuso aqui, ó Que fica aqui atrás do cabeçote A gente tem duas etapas em cima dele também Uma etapa é de 25 N, né? E a segunda etapa é de 13, é de 30 graus Certo? Então, bora lá Já aferi aqui o nosso torquinho pra aqui Vamos ver se tá tudo certo, ó Vamos ligar ele aqui Ligamos ele aí Ó, já temos aí então Pré-estabelecido 30 N aí, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó 30 N aí Então a gente vai começar aqui no parafuso 1 Ó Apertou Olha aí, ó Vamos esperar Ó 30 N, beleza? Vamos aqui pro segundo Ó Então tá aí, ó 30 N, beleza? Vamos aí pra onde? Pro terceiro Ó Ó Vamos esperar ele voltar 30 N, ó 30 N, ó Beleza? Vamos Pro quarto Ó, se vocês perceberem aqui, ó O quarto é esse aqui, né? Vamos voltar de volta pro aperto aqui É isso aí, ó Perfeito Vamos voltar aqui então Pro quinto Pessoal Pessoal Outra coisa bacana também Desse torquinho aqui Depois eu vou falar um pouco pra vocês A hora que a gente terminar esse Esse torque aqui É isso aí, ó Fechou Vamos Pro sexto Olha Fechou Vamos Pro sétimo Aí, ó Vamos pro oitavo Isso aí, ó Vamos pro nono Isso aí Fechou Vamos pro décimo Vamos esperar um pouquinho voltar Posição E aí, ó Isso aí Primeira etapa Né? Dos 10 parafusos Completado aí com sucesso Agora a gente vai pra segunda etapa, então Que é o parafuso 11 e 12 aqui, ó É Que são esses dois parafusos aqui, ó 11 e 12 As laterais A gente vai Botar aqui agora São 15 newtons Então eu vou Diminuir aqui a escala E aí E aí Aí É isso aí É isso aí É isso aí Fechou Fechou Segunda etapa Completada também Agora a gente vai, então Pra terceira etapa, né? É que é de 1 ao 12, então E agora o aperto é em graus São 90 graus Então a gente tem Vamos mudar Vamos mudar agora a escala Aqui do nosso Torquímetro E vamos botar aí Pra 90 graus 90 graus Vamos começar o aperto aqui Na mesma posição Segunda Aqui é a tabela Doutor De 1 ao 12 90 graus Vamos lá, então Vamos puxar Puxar Vamos puxar Vamos puxar Vamos puxar 90 graus Vamos Vamos de novo 90 graus Parafuso 3 Mesma ordem Parafuso 4 90 graus Parafuso 5 Mesma ordem 90 graus Parafuso 6 90 graus Vamos Parafuso 7 Parafuso 7 90 graus Agora o parafuso 8 90 graus 90 graus Parafuso 9 90 graus E o parafuso 9 E o parafuso 10 90 graus Agora o parafuso 11 Agora o parafuso 11 11 Então do parafuso 1 ao 12 Então a gente tem o 12 O 11 e o 12 também Mais 90 graus Mais 90 graus E o parafuso 12 Para finalizar a nossa primeira sequência da perda Isso aí Vamos para a próxima etapa Agora Bom galera Então vamos aqui Para a quarta etapa Do parafuso 1 ao 12 De novo Mais 90 graus Então vamos lá Abre Ali em 90 graus Vamos puxar aí o nosso Torquinha Entra aí Vamos lá Vamos lá Vou puxar aqui Mais um pouquinho Aí em 90 graus Beleza Vamos de novo aqui Puxei aqui 90 graus De novo Vamos vir aqui Para o 3 Mesma pegada da outra Vamos vir aqui Vou puxar mais um pouco 90 graus Vamos vir aqui Parafuso 4 90 graus Parafuso 5 90 graus 90 graus Vamos vir aqui Parafuso 7 90 graus Parafuso 8 Mais uma puxada aí 90 graus Parafuso 9 90 graus 90 graus Parafuso 10 90 graus 90 graus Agora A gente vai apertar os dois parafusos aqui da ponta Com mais 90 graus Que são os parafusos Que são os parafusos 11 e 12 Que são esses dois da ponta E são 90 graus também Porque é de 1 a 12 90 graus 90 graus Perfeito 90 graus Agora a gente vai fazer as duas últimas etapas Que é o parafuso 13 Que são 25 newtons E depois a gente tem mais um aperto aí de 30 graus Em cima do parafuso 13 O parafuso 13 Ele fica aqui Aqui atrás E é o parafuso ilustrado por essa figura aqui Que vocês verem aí Número 13 E esse parafuso aqui Então vamos lá Vamos encaixar ali por trás Certinho E Vamos mudar aqui a escala do nosso Torquímetro São 30 newtons É isso? 25 25 newtons? Então 25 newtons Vamos lá Vamos lá Vamos encaixar ali aqui atrás Vamos Vamos Acostar certinho Aí Ó 25 newtons Vamos indo lá Ó Ó lá 25 newtons agora deu É isso aí Fechou Agora a gente vai Botar aqui então Em graus 30 graus É isso a próxima etapa? Isso Vamos puxar aqui para 30 graus Esperar ele a ferir E é isso aí Vamos baixar para 30 graus aqui agora Então aí pessoal 30 graus Não sei se vocês estão conseguindo ver Beleza? Só mais uma puxadinha então Para a gente finalizar Vamos lá Ó 30 graus Perfeito Vocês viram né Vocês viram né Que toda vez que eu catraco o torquímetro Faço essa posição aqui ó Esse movimento aqui ó Com o torquímetro Né? Eu volto para lá Ele soma né? Então não precisa na realidade Puxar o torquímetro por inteiro Por inteiro né? Porque esse torquímetro ele faz um cálculo também de soma de torque Então cada vez que eu solto a catraca E puxo de novo Ele vai fazer uma soma Até chegar no torque ali que foi configurado né? Ou seja No torque Ou seja Em graus Né? Configuração é a mesma Então tá aí galera Cabeçote torqueado do jeito certo De forma correta Né? Torquímetro top Se vocês quiserem adquirir esse torquímetro aqui ó Pode entrar em contato aí Em São Paulo Né? Tem bastante vendedores aí da Sum Tem a esposa do Nilson também A Jana Lá da oficina Power Class Ela também vende Esse aqui é um torquímetro Da CDI Torque É um dos melhores torquímetros que tem É uma empresa também do grupo Snap Da Sum Tá? Não ganhei nenhum tipo de patrocínio deles Mas ferramenta é fantástica Vale cada centavo investido Esse aqui em Santa Catarina também Quem vende Quem eu comprei esse torquímetro foi com o Ivan Que é o vendedor da Sum aqui também Né? Já tava lá morando muito tempo É uma ferramenta que não é barata Né? Não é muito barata Mas faz toda a diferença no dia a dia da oficina Bacana, né galera? Então agora A gente vai Continuar a montagem do nosso CHP Né? Do nosso cabeçote Vocês vão poder ver aí um pouco Da mais da montagem Da mais da montagem do nosso chão Bom pessoal, então aqui ó, kit corrente já instalado aí, como vocês viram aí, né? A gente deu uma acelerada no vídeo, pra não ficar muito longo, né? Parte toda do kit já instalado, tudo certinho. O Fernando também já instalou o filtro de ar aqui, já tá na posição. Agora a gente vai instalar a parte de acessórios aqui. O que é acessórios, né? Polia da bomba d'água, o Fernando já instalou. A gente vai instalar a polia inferior do VB, lá do gerabequim, né? Tensionador, o atuador elétrico. E aí depois botar a correia, distensionar o tensionador dinâmico. Vamos também instalar o suporte lateral, pra poder botar o calça do motor, a gente poder calçar o motor. E aí o motor já tá preso na carroceria. E aí a gente vai fazer as outras etapas, que é botar a parte ali do catalisador, né? Que não tem mais catalisador nesse carro. Esse carro aí tá com aquele downpipe, né? Provavelmente só agora na hora de funcionar esse carro a gente vai saber se esse carro tá remapeado ou não. Por que que tá remapeado ou não? Porque se ele não estiver remapeado, na hora que a gente funcionar esse carro, ele vai dar defeito de sonda 2, porque ele tá sem catalisador, tá com downpipe. Então provavelmente esse carro deve ter um remape aí na central. E a gente só vai saber quando esse carro tiver realmente montado. Porque no remapeamento eles imulam, né? Como se fosse enganar o calculador que não tem a segunda sonda. Então provavelmente a segunda sonda já não vai aparecer. E aí a gente vai saber real. Como esse veículo chegou sem funcionar, eu não posso dizer nada pra vocês ainda sem fazer o carro funcionar. Então só uma explicação pra vocês entenderem um pouco de como é que funciona. Então agora vamos continuar na montagem aí. Vamos fazer mais algumas etapas aí. Vamos preparar esse veículo pra gente poder dar a partida. E vamos ver como é que ele vai se comportar. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Se inscreva no canal 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 E aí